A CIDADE NO BRASIL 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 E FAZ ESSA AVAILAÇÃO A PARTIR DESSE MENTO ELE ESTÁ ENTRA NUM PROCESSO DE AVAILAÇÃO QUE É FEITO ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DE CÁLCULO E E É ATRIBUÍDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE ETIQUETAGEM EM FUNÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DAQUELE IMÓVEL UM BOCADO À SEMELHANÇA DOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE NÓS ESTAMOS HABITUADOS A VER ESTÁS REVALANDO AQUELA ETIQUETA QUE VAI DE AF NESTO CASO TODOS NÓS JÁ SABEMOS QUANDO COMPRAMOS POR EXEMPLO UM TELEVISOR QUANTO É QUE ÉLE VAI GASTAR ANUALMENTE PARA FUNCIONAR A IDEA AQUI É SABEMOS QUANTO É QUE A CASA VAI CONSUMIR PARA NÓS HABITARMOS A CASA E TIRAR REALMENTE O MELHOR PARTIDO DESSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CASA NESSE RELATÓRIO TAMBÉM VEM MELHORIAS QUE PODEM SER FEITAS CERTO? SIM SUGESTÕES DE MELHORIAS ESSE É UM PAPEL DO CERTIFICADO O SEJA NÃO SÓ AVALEAR A SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL COMO É QUE ÉLE SE COMPORTA MAS TAMBÉM APONTAR PARA MEDIDAS DE SUSTENTABILIDAD QUE É ISSO QUE ESTAMOS AQUI A FALAR E APONTAR PARAQUIL QUE PODEMOS MELHORAR AO NÍVEL DOS DIVERSOS PARAMETOS QUE SÃO AVALEADOS E NO FUNDO APONTAR PARA ESSA MEDIDA E AVANÇAR PARA MEDIDAS DE MELHORIA EXATAMENTE O CERTIFICADO QUERIA SÓ ACRESCENTAR O CERTIFICADO NORALMENTE TEM UMA VALIDADE DE 10 ANOS AO SER EMITIDO NORMALMENTE A SUA CADUCIDADE NÃO OBRIGA DEPOIS A UMA NOVA EMISSÃO SÓ QUANDO EXISTE UMA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL A UMA VENDO A UM ARRENDAMENTO AI SIM SE O CERTIFICADO ESTIVER CADUCADO TEM QUE HAVER NOVA VISITA NOVO PROCESSO SIM, ATÉ PORQUE JÁ PODEM TER HAVIDO ALTERAÇÕES NA ABITAÇÃO OBVIAMENTE EXATAMENTE EXATAMENTE ENTÃO O QUE É QUE ACHAS DE AGORA COMEÇARMOS A FALAR SOBRE AQUILO QUE PODEMOS FAZER PARA RETURNAR A NOSSA CASA MAIS EFICIENTE COMEÇARÍAMOS POR ONDE? PODEMOS COMESAR POR OS ISOLAMENTOS QUE É AQUILO QUE TODA A GENTE ASSECIA A MINHA CASA VAI FICAR MELHOR COMO? VOU A ISOLAR EXATO EXATAMENTE E ISSO JÁ FUE FALADO AQUI TAMBÉM UM POUCO AO LONGO DOS VÁRIOS WORKSHOPS VAMOS AQUI FAZER QUASE UM RESUME UM RESUME EXATAMENTE E ACRESCENTAR MAIS UM POUQUINHO E ACRESCENTAR VALOR DENTRO DOS ISOLAMENTOS PODEMOS COMEÇAR POR PAREDES COBERTURAS DENTRO DE PAREDES COBERTURAS PAVIMENTOS NÓS TEMOS VÁRIOS MATERIAIS DISPENÍVILES NO MERCADO QUE PODEM REALMENTE CONTRIBUIR PARA UM MELHOR DESEMPENHO ALGUNS DELES ESTÃO AQUI ATRÁS DE MIM DESDE LOGO O XPS AQUI CONHECIDO PELO AZULINHO TODA A GENTE CONSEGRE TODA A GENTE CONHECE TODA A GENTE CONHECE ESFEROVID QUE É O CHAMADO EPS POLIESTIRENE A CORTIÇA E UM OUTRO MATERIAL QUE NÓS TEMOS AÍ QUE EU CONHECI E QUE REALMENTE PODE SER UMA NOVIDADE NAS PAREDES NORMALMALMENTE O DESEMPENHO PODEM MELHORAR APENAS COM O ISOLAMENTO PELO INTERIOR DO IMÓVEL SIN O NÃO EXISTEM TAMBÉM SISTEMAS DE ISOLAMENTO COMO JÁ FOI FALADO AQUI NUM WORKSHOP QUE É O ISOLAMENTO ETIX O ETIX PERMITE O ISOLAMENTO DAS CASAS PELO EXTERIOR ELIMINANDO TUDO O QUE SÃO PONTOS TÉRMICAS O QUE É QUE NÓS CHAMAMAMOS AS PONTOS TÉRMICAS? SÃO AQUELES PONTOS VULNERÁVEIS DA ESTRUTURA, POR EXEMPLO, DO EDIFÍCIO Onde NÃO É POSSIBEL TER LÁ UM ISOLAMENTO NO INTERIOR DA ESTRUTURA E ENTÃO, ESTO ISOLAMENTO FUNCIONA QUASE COMO ENVOLVER A CASA PELO EXTERIOR E NO FUNDO, UMA SELAGEM DA CASA E começa com o EPS, não é? Neste caso, é EPS NO WORKSHOP QUE DECORREU DA WEBAD FOI DADA A POSSIBILIDADE DE ASSOCIAR A ESSE SISTEMA TAMBÉM A CORTIÇA EM CASOS PONTUAIS O GISPS TAMBÉM QUALQUER UM DESTES ISOLAMENTOS HÁ TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE ASSOCIAR O EPS PROJETADO Portanto, existe também esse material O que é que é um EPS PROJETADO? É um material perfeitamente com o mesmo aspecto Sim 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 Que nós pretendemos, não é? Aqui estamos limitados às espessuras comerciais, não é? Aquelas espessuras de 2, 3, 4, 5 centímetros Sim No projetado podemos ir até 10 centímetros, se assim for necessário, não é? Certo E melhora a eficiência com essa expansão ou...? Sem dúvida, não é? Estamos a reforçar o isolamento ao nível de tudo que é envolvente exterior da casa, não é? Paredes Pode funcionar também ao nível de pavimentos Portanto, temos casos, por exemplo Eu apanho muitos imóveis em que contactam com os pisos de garagem Sim Normalmente os pisos de garagem não estão isolados Sim E os pisos, por exemplo, do resto de chão, são muito vulneráveis e têm grandes perdas pelo pavimento Certo Pode ser também uma medida, aí se calhar depende dos condomínios ou de quem faz a intervenção Mas também é possível aplicar em pavimentos Boa Ok A tinta Achas que... Achas? Vou-te perguntar Se tem que ser uma tinta especial para colocar no exterior, neste caso no exterior, ou qualquer tinta podemos colocar ali por cima? Não, a tinta... Aliás, o próprio sistema, e o próprio sistema já prevê um acabamento em cor Neste caso aqui está representado o amarelo, mas eles têm uma paleta de cores Pronto É possível o próprio sistema definir logo na argamassa que é colocada, definir a cor Ok Caso seja uma argamassa branca, pode sempre aplicar um sistema de tinta convencional, não é? Não há qualquer tipo de problema Não, tem qualquer condicionante Se calhar iremos falar daquele isolamento pelo interior Exatamente Falamos pelo exterior Exatamente Podemos falar pelo interior Pronto Este é um material que está disponível no ROA E que é para resolver, para minimizar, quando não é possível fazer grandes intervenções Fazemos a intervenção pelo interior do apartamento Exatamente Isto é também uma película de EPS Com uma espessura mínima Que permite ser colada pelo interior das paredes Certo E sobrepor a pintura em qualquer compartimento do apartamento Quem não quiser fazer obras ou não puder colocar o pladuro, não é? Por exemplo Pode ser Sim, uma solução mais rápida Uma solução, não é? Mais limpa Mais económica e mais limpa, não é? Sim E de certa forma resolve, resolve parte do problema Pronto Fala, ainda que vou perguntar aqui As diferenças entre a cortiça, o XPS e o EPS Muda a eficiência energética entre elas? Assim, a capacidade de isolamento de qualquer um deles é muito aproximada É Temos é a diferença entre materiais naturais e materiais industriais, não é? Portanto, no caso do EPS e do XPS Estamos a falar de uma produção artificial, não é? Industrial, do ponto de vista sustentável Sim É questionável, não é? Verdade Em relação à cortiça, obviamente é um material natural Em abundância no nosso país, não é? Também Sim E que pode ser perfeitamente associado a um sistema de isolamento de casa Não é o mais económico Certo Mas também é, se calhar, o mais eficiente O mais eficiente, não é? Do ponto de vista do isolamento, sim Ok Não falámos de lá, quem fala muito da Lando Rocha, não é? Sim, a Lando Rocha é mais para intervenções pontuais, por exemplo, ao nível de isolamento de coberturas Portanto, se nós tivermos um apartamento no último piso de um edifício O que é que acontece? A intervenção tem que ser ao nível do interior do apartamento E aí, o que é que vamos fazer? Vamos aplicar, por exemplo, um teto falso, não é? Sim E por cima do teto falso, o mais fácil de aplicar é realmente a Lando Rocha Que é um material moldável, não é? Sim E que, em termos de execução, é relativamente simples de executar, não é? Sim, acabou de passar no nosso ecrã para verem lá em casa o que é a Lando Rocha Para perceberem Então, posto isto, queres referir mais algum na parte das paredes? Queria falar neste que está aqui Este que é um material também natural, neste caso Que o conhecemos do jardim, não é? Por exemplo, também Uma das atualizações em flores Aqui, neste caso, é a Leca, a conhecida Leca É uma argila, é uma argila expandida Que permite, tem duas funções Permite ser aplicada na petunilha Portanto, ao aplicarmos a petunilha numa cobertura, numa casa Sim Podemos associar uma porcentagem, tornando também a petunilha mais leve Ok E ao mesmo tempo, estamos a adicionar uma função de isolamento também a essa petunilha Ok E portanto, é um material muito corrente em termos de aplicação, um material económico Sustentável E sustentável, mais uma vez, não é? E tem uma alta componente de isolamento também Sim, sim, sim Depois, sobre isso tudo Pelo XPS ou pela cortiça à frente Colocamos então o pelador, certo? Se for uma intervenção pelo interior, sim Portanto, o acabamento pode ser um pelador Uma placa de gesso para o lado, não é? Sim, ou convencional Sim, sim Ok, posto isto, vamos passar para o quê? Já falámos do isolamento das paredes Vamos para as janelas O que é que achas? Vamos para as janelas, sim Que também não deixa de ser menos importante que as paredes, não é? Exatamente, e que já falámos um bocadinho no Abricauaula Que houve hoje de manhã Se quiserem saber mais em pormenor Também podem consultar no Facebook da nossa página Que está lá disponível o Abricauaula E mais tarde também ficará disponível no nosso site e no nosso canal de Youtube Para ver e rever quantas vezes quiser João Ora bem, nós em janelas temos, como toda a gente sabe Duas opções para já no mercado Que é o PVC e o alumínio O alumínio, exatamente Pronto, quais as vantagens e desvantagens Vamos perceber aqui um bocado essas situações O PVC, como é um material plástico É um material que tem menos condução, não é? Portanto, transmite, tem um bom isolamento Sim O alumínio é um material condutor, não é? É um metal e portanto tem grande transmissão Tem maior transmissão térmica Ou seja, assim aparentemente o PVC é superior ao alumínio Depois temos o reverso, que é O PVC, em termos de durabilidade Tem algumas limitações no tempo, não é? Que é na conservação da cor, na própria conservação do material Enquanto o alumínio é um material infindável, não é? Portanto, em termos de idade É um material que não tem fim à vista, não é? Portanto, o que eu recomendo normalmente é para Ou optarmos por um PVC Ou, no caso do alumínio, optar por um alumínio de corte térmico O que é que é isto do corte térmico? O corte térmico faz a retura Ou seja, temos um material, é um material em alumínio com duas câmaras Sim E para interromper essa condução do material Ele tem borrachas entre esses dois alumínios E, portanto, faz a retura térmica E corta essa transmissão térmica do... E é tão bom quanto o PVC? Em termos de comportamento de condução, aí sim O corte térmico, até alguns são superiores ao PVC Os de corte térmico O PVC tem a vantagem, como sendo um material plástico, não é? Um material plástico, tem menos folgas E, portanto, aquelas frinchas que nós temos sempre muito receio nas janelas Esquenta por ali, pronto Para isso, pois há outras soluções, que já hoje também aqui se falou Exatamente Que são aqui as citações que o Leroy também vende e possibilita Que é os isolamentos através de borrachas ou através de silicone Eu normalmente recomendo o silicone, porquê? O silicone tem uma adaptabilidade, é mais maleável E hoje em dia os cachilhos são muito, portanto, são muito estanques E, portanto, a borracha ao ser comprimida por esses cachilhos Normalmente dura pouco tempo Ou seja, elas normalmente partem Uma borracha pode durar 10 anos no máximo O silicone tem uma capacidade de redução de volume muito grande E, neste caso, vocês têm cá esse material também Esse material ao ser adaptado na cachilharia Portanto, na envolvente, neste caso, no interior do cachilho Ele ao ser comprimido pelo vão Permite-me, por exemplo, um material de 5mm Ou ao ser comprimido passar para 1mm Sem se estragar, não é? Sem estragar o material Portanto, em termos de comportamento é muito superior Portanto, a uma borracha, não é? Exatamente Isto em termos de... Agora... Antes de continuar, peço desculpa Temos aqui uma questão do Sr. Peter Ele está a perguntar se existe cola específica para colar o EPS XPS E se é mesmo para todas as superfícies Nas paredes não é preciso cola, certo? Não Temos aquelas barrinhas de alumínio onde vai sustentar, ou não? Antes de colocar o gesso A cola é fundamental É? Porque o material com as diferenças térmicas Pode realmente desagregar e descolar Uma aplicação de cola adicional é sempre uma boa aplicação É É importante escolher realmente a melhor cola E aí os vossos serviços Aí basta de ajustar a nossa secção de pintura Vão recomendar certamente a melhor solução Nem mais Relativamente ainda às... E para fechar o capítulo das castelherias Queria falar também da importância dos vidros Todos nós pensamos nas janelas Mas 90% da janela é vidro, não é? Não é só cachilho, não é? Exato, não é cachilho, não é? E portanto aqui o importante na escolha é Obviamente um vidro duplo Isso é um dado adquirido hoje em dia, não é? Sim E a importância da reflexão desse vidro Pronto, ou seja, é um vidro perfeitamente normal E é um vidro transparente e que permite a radiação Um vidro desses permite a passagem da radiação Mais ou menos 78% da radiação Ou é um vidro já com reflexão E aí temos vidros que vão até 28% Ou seja, só 28% é que é transmitida para dentro de casa Pronto, são vidros altamente eficientes Isso reflete-se também no preço, não é? Sim Pronto, obviamente E depois há é soluções que também existem Disponíveis aqui no Leroy Que é a aplicação de películas Pronto, estas películas são perfeitamente aplicáveis em vidros transparentes Sim O que é que eles vão... é uma película de reflexão Ou seja, ele vai adicionar aquilo que o vidro não tem de base Ou seja, vai acrescentar a reflexão que nós pretendemos adicionar ao vidro E dentro disso esta reflexão pode ir até a 50% da... Já ajuda bastante, não é? Sim, minimiza, principalmente no verão, não é? Exato No inverno, dá-se o contrário Nós precisamos é também deixar passar a radiação De deixar passar a película É uma opção O ideal seria ter uma que desse para recolher, não é? Exatamente Mas não é o caso, esta é fixa, é colocada no vidro E tem uma durabilidade razoável Ok Então, já falámos aqui das janelas Vamos passar para a parte das ventilações O que é que tu achas? Ou queres acrescentar mais alguma coisa na parte das janelas? Não, acho que as janelas, falámos nos dois materiais principais, vidros Ah, desculpa, falta a parte de falarmos que temos a opção de janelas oscilobatentes, correto? Ah, sim, 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 ok A janela oscilobatente, aí também ia falar na ventilação Já estou Mas tudo bem A janela oscilobatente é importante para quê? Para a função noturna Ou seja, durante a noite com a função de oscilobatente Permite-se fazer a renovação do ar com a janela fechada, não é? Isso é, por exemplo, entre escolher uma castelharia de correr ou uma castelharia de batente com oscilobatente, é sempre mais produtivo ter um oscilobatente, não é? Há quem diga que as janelas oscilobatentes protegem mais, tornam a casa mais eficiente Concordas? É mito? Hoje em dia, isto tinha a ver com os perfis onde correm as janelas, hoje em dia isto está ultrapassado e já é muito equilibrado Ok Queria só, agora só para terminar o assunto das janelas Estás à vontade Este isolamento que vocês também disponibilizam que é o isolamento das caixas de store Exatamente Ou seja, as caixas de store normalmente também são um passador de ar e que arrefecem as casas E isto é uma mais-valia, é um material também em EPS e que permite uma aplicação, qualquer utilizador aplica este isolamento na caixa Mesmo dentro da caixa, não é? E aqui adiciona mais um fator de isolamento na casa e evitar fugas para o exterior, não é? Exatamente Também temos workshops na nossa página sobre o isolamento das janelas, onde falamos também mais ou pormenor Se quiser consultar já sabe, lerroamerlan.pt E agora, vamos então falar da ventilação, exatamente Pronto, importante, e isto eu como perito nas minhas avaliações às casas que normalmente visito Mais de 90% das casas têm deficiências de ventilação Quer por não ter a ventilação suficiente, quer por ela existir e não estar a funcionar de forma conveniente Ou seja, é o mesmo que não estar lá, não é? Sim, exatamente Ou seja, as grelhas normalmente estão tapadas, temos a questão dos exaustores, os exaustores são bons para tirar fumo, não são bons para deixar passar o ar, não é? Exatamente As ventáxias, quando foram pensadas, as ventáxias são os exaustores de casa de banho, não é? Certo, aquelas que as pessoas, desculpa, normalmente se queixam que fazem muito barulho, não é? Pronto, eu já vou explicar porquê A questão é esta, as ventáxias quando foram pensadas, foram pensadas para funcionar em permanência Certo Não quando ligamos o interruptor ou desligamos, não é? Porquê? Porque ele quando está desligado, é uma barreira à passagem de ar Portanto, o ar tem mais dificuldade em ser renovado com o equipamento fora de funcionamento E isto acontecia porquê? Porque estes equipamentos tinham imenso ruído, não é? Uma ventoinha destas, há uns anos atrás, ninguém dormia em casa se estivesse ligado de noite, não é? Ou seja, a casa de banho de noite acorda-se a família toda Ou isso Ou seja, hoje em dia já vem classificado o nível de ruído Nós já podemos ver nas embalagens São níveis de ruído muito baixos São, são decíveis realmente muito baixos São muito baixos Hoje em dia ela pode funcionar em permanência, que não incomoda Verdade E esse funcionamento em permanência faz toda a diferença E isto porquê? Existe o princípio que 40% O volume de renovação dado de uma casa, por hora, deve ser 40% do seu volume Ou seja, quase metade do volume da casa tem que ser renovado por hora Ora, isso na prática é muito rara, é muito difícil acontecer Salvo quando existem as soluções Certo As soluções passam por grelhas Grelhas convencionais, não é? Grelhas na fachada, por exemplo Sim Nós já vemos os edifícios novos Que já tem uma obrigação Não falámos no início na etiquetagem Verdade A etiquetagem Os edifícios novos Novos têm obrigatoriedade de estarem no patamar da classe A ou B Neste caso A mais ou B menos Ok Os existentes, aí esses não têm obrigatoriedade e podem ir até a classe F Pronto Ok E no caso dos edifícios novos, portanto a partir de 2006 Esse índice de ventilação teve que ser cumprido e portanto é muito vulgar nós vermos nas cozinhas Até dos edifícios novos, existe sempre uma grelha na fachada Na cozinha, por exemplo, não é? Sim, sim Essa é uma função, é permitir a entrada de ar natural e que no fundo fazer a ventilação da casa através das grelhas das casas de banho, não é? Todos nós temos nas casas, não é? E essa é uma função que funciona As ventaxias, como disse lá atrás, funcionam também desde que estejam ligadas em permanência, não é? Exatamente Tenho aqui uma questão da senhora Laísa que nos está a questionar-se que se Para isolar o barulho é a mesma esquadria? Não sei se me consegues ajudar, não estou a perceber qual é a esquadria Mas está a falar de isolamentos? Eu penso que deve-se para isolar o barulho Pronto, se estivermos a falar de isolamentos de paredes, não sei se é isso que se está a referir De qualquer forma, também peço à senhora Laísa, se quiser especificar um bocadinho melhor a sua questão, esteja à vontade Que assim também conseguimos responder mais assertivamente Pronto, mas digo desde já, os materiais que têm as duas funções de isolamento térmico e acústico são dois É a cortiça e é a lã de rocha que nós falámos também Portanto, esses dois são aqueles que se comportam melhor relativamente ao isolamento para ruído Vamos aguardar também Às vezes tem que resolver as duas coisas, não é? Exatamente Não é só o isolamento e o ruído também Exatamente É importante As grelhas, já falámos, não é? Aqui os exaustores, falaste ao pouco Sim, os exaustores têm esse problema que fazem no fundo barreira Todos nós vemos as casas antigas que tinham lá a chaminé completamente aberta E portanto o ar, saia o fumo, saia o ar Saia tudo Pronto, então funcionava Hoje em dia os exaustores realmente é uma visão moderna, não é? Mas têm um problema, fazem essa barreira da renovação ao ar Hoje em dia já existem exaustores com a função de tiragem permanente Ou seja, quando nós estamos a confeccionar alimentos e o exaustor está desligado Ele tem a função quase de funcionar só para retirar o ar e portanto faz a função de renovação do ar da casa Ok Portanto isso já é perfeitamente normal no mercado Daqui da parte desta parte, penso que não nos falta, ajuda-me a falar de alguma coisa Ventilação, acho que falámos mais importante E da parte da proteção das portas, também falámos de manhã, não é? Ah, sim, aí só mais uma medida de isolamento como falei nas caixas de store, não é? Pronto, que são as convencionais borrachas para isolamento de portas de exterior ou portas de patamar, não é? E que são simples de aplicação, não é preciso nenhuma instrução especial E portanto elas funcionam bem e isolam e é um adicional na questão de isolamento Exatamente Isto tudo com o objetivo de consumir menos energia, não é? Exatamente, e melhorar a eficiência, nem mais Esse é o objetivo A seguir, vamos falar sobre o aquecimento de águas? Ok Se calhar começamos a falar pelos equipamentos de duches, torneiras e os retores de caudal Que podem ser sempre aplicados, não é? Na nossa casa, após Então, temos aqui primeiro a falar do autocolismo Hoje em dia quase todos são de dupla descarga, não é? Tem dúvida Aqui na poupança da água, portanto escolha sempre um autocolismo que tenha a sua dupla descarga Para poder utilizar a menor quando assim for possível E a maior também em vez de utilizar os dois ao mesmo tempo Porque também vejo muita gente, vejo, sei que carregam nos dois ao mesmo tempo e aí não faz o efeito de poupança Estamos a falar em termos de capacidades completamente diferentes O botão de descarga tem meio litro de descarga, não é? É quase metade de um ao outro Se estivermos a falar de descarga completa são quatro litros Ou seis Estamos a falar de água potável, não é? Água tratada que estamos a desperdiçar, não é? Nem mais E que temos que pensar nisso A nível de torneiras, já temos soluções muito avançadas, digamos por assim, muito diferentes das opções tradicionais Tenho aqui uma torneira de casa de banho, mas poderia falar igualmente de uma torneira de cozinha Temos agora um, é recente, um novo sistema Que ao abrirmos a torneira, ela abre até certo ponto Ou seja, onde o caudal é menor, o débito de água é menor E fazemos um bocadinho mais de força, então ela abre na sua totalidade Vem com mais pressão, mas contudo também quero relembrar que aqui na primeira fase nunca perde o conforto Ou seja, tanto seja a tomar banho como a lavar mãos Ou seja, a gente está a poupar mais água, mas o conforto é sempre o mesmo Não, e normalmente o problema principal que é, nas casas, que não tem isolamento nas tovagens Muito importante, é verdade Até que a água que a gente chega até à casa de banho, está-se ali a desperdiçar água E portanto, a redução de caudal, que no fundo é isso que está introduzido nas torneiras E que tem essa classificação, que até podemos mostrar Neste caso é uma torneira com classe A Portanto está entre os 4 a 6 litros 9, 4 a 9 A B 9 a 12 Depois a C de 12 a 15 E aqui superior a 15 passa a D Aqui, desculpa, para quem não quiser também trocar a torneira Também pode sempre colocar então aqui os rebutores de caudal Ou os prelatores, onde também vai diminuir aqui o débito de água Já hoje falaram aqui também no workshop Mesmo antes do nosso, verdade Por isso é que não vamos estar aqui a falar muito ao pormenor dos mesmos Mas sem dúvida que é importante esta isolação nas tovagens, como estavas a dizer O importante aqui reter é a questão de quando estamos a escolher um dispositivo de águas Também associarmos sempre ao seu desempenho Exatamente E olharmos para as etiquetas Portanto, todas as caixas, ou maior parte dos equipamentos Hoje em dia já trazem etiquetagem É obrigatório Ela é obrigatória Exatamente Ainda não há obrigatoriedade da classe, não é? Sim Os dispositivos continuam a ser E ou D Mas, obviamente, a convergência dos fabricantes é para ter um melhor desempenho Portanto, vai tudo tentar chegar ao melhor desempenho à letra A E isso reflete-se no ambiente Sem dúvida Uma vida sustentável também e na poupança de recursos naturais E mesmo pegando aqui na parte mais sustentável, então, como estava a dizer As torneiras, agora a maior parte delas, quando nós abrimos no centro As normais disparam logo a água quente do esquentador Certo? Abrimos no centro e dispara a água Então, agora, as mais modernas já não viram para o lado esquerdo Ok? E quando acionamos, ela abre sempre na fria Então, se quisermos morna, rodamos um bocadinho para a direita Ou seja, para a vossa esquerda, que está ao contrário E então, aqui, rodando todo é que vem a quente Ou seja, só tem uma rotação Não tem as duas rotações Exatamente Para não disparar, então, aqui o sistema de aquecimento Ainda Desculpa interromper Ainda temos as termostáticas Exatamente Que essas permitem a regulação de temperatura Que também existem aqui à venda Sim, exatamente Poupam sempre, em média, perto de 40%, 45% Em comparação a uma tradicional, dita tradicional Os prelatores, hoje em dia, também são todos de poupança Dos que já vêm nas torneiras, daí não sendo necessário adicionar outro A menos que este depois fique gasto com o tempo Ainda dentro da casa do banho, também posso falar dos chuveiros Já temos chuveiros com classe A e com pouco débito de água por segundo Temos também a opção de chuveiros Que tem a opção do stop, ou seja, ele já é económico Já tem aqui um filtro para misturar as partículas de água com o ar Daí de não perder o conforto e tomar banho com o mesmo conforto de um chuveiro normal E tem então a opção stop Ou seja, imagina quando nós estamos a passar o sabão ou uma amaciadora ou uma máscara Sim, paragens rápidas Clicamos aqui no stop, a água para, estamos aqui a poupar E depois, quando acionamos novamente, ela vem com a mesma temperatura E a correr tal e qual como estava Passo-te outra vez a palavra, João Não ia falar agora do isolamento das tubagens Que é uma coisa que eu recomendo sempre nas visitas que eu faço Porque é uma coisa fácil, uma intervenção fácil Porque normalmente as tubagens têm uma duração, têm uma vida E há renovação ou há substituição Nessa altura é indispensável a água quente ficar envolvida nestas mangas térmicas Que são absolutamente normais e muito económicas E que faz toda a diferença quando estamos a consumir Porque há sempre o problema das perdas de calor da água pela toagem normal E é aquele tempo que demora a nossa água a chegar Não é? Como falaste no início assim Parámos 5 minutos de usar a água quente Quando vamos usar novamente, já se perdeu todo o calor que estava na tubagem E portanto, o isolamento é fundamental E ir nas casas novas, mais uma vez Para cumprir as classificações, ela é obrigatória Portanto, há um requisito que é obrigatório nas casas novas Agora, o que vamos passar para aqui? Sistemas de aquecimento? Sim, equipamentos E equipamentos, não é? Sim, resumidamente, sim Portanto, temos as opções Se a casa tem gás, se a casa não tem gás Portanto, se temos uma casa com gás A opção convencional será o esquentador Dentro dos esquentadores, já temos esquentadores de condensação Que permitem rendimentos muito superiores a um eletrónico normal No fundo, ele utiliza a condensação para fazer o próprio reaproveitamento do calor Para fazer o aquecimento das águas E portanto, não depende só da queima normal de um esquentador Portanto, associar a condensação à queima Portanto, estamos a falar de esquentadores que podem ir a rendimentos de 100% e 105% Só para termos uma ideia, um esquentador normal tem um rendimento na ordem dos 88% Portanto, estamos a falar de um ganho também e de um diferencial Neste momento, estamos também a passar a imagem do esquentador Para verem lá em casa Existe sempre a alternativa cada vez menos utilizada da caldeira, não é? Porque as caldeiras estavam muito associadas ao aquecimento Sim, sim, verdade Toda a gente tem grandes problemas de consumo com as caldeiras, não é? Porque é um equipamento pouco eficiente para aquecimento das casas Certo Embora os radiadores que se usavam com as caldeiras Sejam hoje possíveis adaptar, por exemplo, a uma bomba de calor Exatamente Portanto, quando temos uma caldeira que avaria Vamos pensar que equipamento é que eu vou colocar Tenho os radiadores, não vou montar um novo sistema na casa Exato Melhor solução, bomba de calor Sem dúvida As bombas de calor têm um grande rendimento Ou seja, eu com uma unidade de energia consigo Eu dou mais ou menos um comparativo Com uma unidade de energia alimentar Eu produzo 4 ou 5 unidades de calor Portanto, estou a 5 vezes mais aquilo que estou a consumir Em termos de aquecimento E isso reflete-se num baixo consumo das bombas de calor Sim O que eu ouço muito em loja é Realmente as bombas de calor são as mais eficientes Neste tipo de aquecimento, certo? Para águas e para aquecimento Sim, para águas sanitárias Exatamente Que é muito caro o investimento É o mais ouço, é verdade É verdade também que é um investimento grande Mas que realmente traz retorno A poupança É isso mesmo, a palavra é essa É o retorno Ou seja, tem que ser feito à conta De quanto é que nós vamos poupar por ano Com um equipamento desses Relativamente ao que lá tinha, não é? Exatamente Portanto, se eu poupar 300 euros Mais ou menos, ou 300 e tal euros por ano Com esse novo equipamento Sim Eu ao fim de 4, 5 anos eu tenho o equipamento pago Não é? Estamos a falar Não é assim tanto tempo para a eficiência que nós vamos ter ao longo da nossa vida Nós pensamos sempre no investimento inicial, não é? Sem dúvida, claro Obviamente estamos a falar de um equipamento que custa... Entre 1.000 e 1.000 litros, 1.200 Pronto, à volta disso Pronto, à volta disso Pronto, à volta disso Já passámos também, desculpa, a imagem da bomba de calor Eu estou a inserir uma unidade de energia para produzir uma Exatamente Exatamente Irá ser projetado Há diversas marcas no mercado O Leroy tem várias soluções disponíveis Obviamente que eles ajudam a dimensionar em função do tamanho da casa Em função dos consumidores, não é? Exatamente Se tiver uma casa com 4 pessoas ou outra com 8 Estamos a falar de consumos, obviamente, diferentes E, portanto, o Leroy ajuda a dimensionar o equipamento certo para a casa E é tudo dito, quer dizer... Temos os recuperadores de calor também, não sei se falaste Penso que não, mas... Vamos falar nos aquecimentos Eu estou-te sempre a adiantar Pronto, só para arrematar aqui a questão das águas quentes sanitárias Na questão da energia renovável É a mesma conta que temos que fazer Ou seja, nós já temos energia solar que está a ser aproveitada Não estamos a gastar energia primária E, portanto, o retorno Um painel solar, fazendo as contas, está pago ao fim de 5, 6 anos também E toda a gente sabe que ele não ocupa muito espaço Pode ficar na cobertura ou até no jardim, por exemplo E estamos num país que nos permite ter um uso... Muitas horas de sol Muitas horas de sol Muitos países temos mais horas de sol anual É, não é? Sem dúvida Agora, o que é que temos a seguir então? Vamos falar dos outros tipos de equipamentos, não é? Vamos falar de aquecimentos, certo? Aquecimentos e arrefecimentos E arrefecimentos, exatamente Dentro da escolha dos aquecimentos, nós temos várias hipóteses Ou vamos só para um... Porque normalmente temos que... O certificado energético avalia o desempenho na casa No inverno e no verão O grande problema em Portugal Normalmente reside no inverno Portanto, na capacidade de aquecimento Temos invernos... Não parece, mas temos invernos Um inverno quase com 5 meses, não é? Sim, e frios também Em temperaturas baixas, não é? Há a opção do recuperador de calor, por exemplo Não é? Sim Ter uma lareira com o recuperador de calor Exatamente E só temos então a função de aquecimento Ou vamos para a função de aquecimento e arrefecimento E temos os ar-condicionados Em que temos uma oferta enorme em termos de equipamentos Pronto, relativamente Volto a falar na etiquetagem No caso dos ar-condicionados É importante na altura da escolha do equipamento Perceber qual é o seu rendimento E hoje em dia esta etiqueta é obrigatória Estar colocada em todos os equipamentos Que são colocados no mercado Para além da sua classificação em função do consumo anual Ele diz qual é o seu rendimento para a estação de verão Portanto, para arrefecer E na estação de aquecimento Ou seja, para o aquecimento A vantagem de uma... Há aquela reserva de um ar-condicionado As alergias, isso hoje é um mito Sim Hoje em dia os filtros que têm os ar-condicionados Qualquer utilizador consegue lavar um filtro Se quiser todas as semanas Porque com um simples chuveiro os filtros são laváveis A grande vantagem do ar-condicionado Mesmo para o aquecimento É a possibilidade de nós termos uma máquina E com essa máquina no exterior Nós podemos ir até quatro máquinas no interior Ou seja, basicamente eu consigo ter Num T2 Com uma máquina no exterior Eu consigo aquecer a salda E dois quartos, por exemplo Ok Portanto, é só um equipamento que está a consumir Exatamente Depois, agora comparando com o que eu falei inicialmente Os recuperadores de calor Sim Estão instalados num compartimento Normalmente na sala Sim E portanto se não tiverem uma... Por norma Sim, normalmente Se não tiverem uma função de redistribuição do calor Só estamos a aquecer aquele espaço Não é? Sim E portanto tem limitações de... Faz outras divisões Sim, não é... Não é... E tem produções de CO2 Não é? Sim Apesar de ser biomassa Não é? Estamos a queimar lenha São resíduos Não é? É biomassa Mas estamos a produzir emissões de CO2 Exatamente E aqui seria então uma melhor opção o ar-condicionado Comparado com um recuperador de calor, não é? Sim, é um ar-condicionado Hoje em dia com rendimentos... Se nós formos ver estes rendimentos que estão aqui nas etiquetas Neste caso é superior àquela bomba de calor que falei ainda há pouco Ou seja, eu como unidade de energia consigo produzir 6 unidades de arrefecimento ou de aquecimento Ok Portanto é uma eficiência muito boa Hoje em dia existem, obviamente, há linhas brancas, há linhas médias, linhas de topo Exatamente Daí a importância, na altura da escolha, olhar para o consumo, não é? Exatamente Não sei se queres falar aqui das áreas que temos que ter atenção... E aqui é mais uma questão do... E vocês têm sempre isto bem explicado Sim Nas vossas... E também temos os colegas da área de conforto para explicar Sim, na vossa secção normalmente tem... Isto é o dimensionamento da potência da máquina para a área que nós vamos climatizar, não é? E a relação... Nós temos máquinas de 9 mil, 12 mil e 18 mil BTUs Portanto, para um compartimento até 18 metros Sim O indicado será um equipamento de 9 mil BTUs Portanto, é um equipamento relativamente económico Para áreas superiores a 35, não temos aqui 35 metros Seriam os 18 mil BTUs Mas, como disseste, o melhor é falar com quem sabe... Com o colega da área de conforto e será sempre disponível para vos tirar todas as suas dúvidas Muito bem Bom, o que é que nos falta aqui falar? Ajuda-me Já falámos de ventilações, as paredes, a parte do chão, não é? Que podemos isolar também com cortiça Os tetos também já falámos Ah, no fundo falar das... Das tintas Das tintas, não falámos há pouco Mas isso é uma situação adicional Ou seja, hoje em dia temos tintas térmicas Sim Pronto O que é que elas permitem? Isto é uma tecnologia já um bocadinho avançada Mas, ou seja, essa tinta tem nanopartículas de cerâmica E o que é que isso permite? Permite que a película da pintura fique com pequenos poros de ar na superfície da parede O que é que essa película de ar permite? Permite para já minimizar a diferença térmica entre o exterior e o interior da casa, não é? E ao mesmo tempo evitar um pavor das casas Que é os bolores, os fundos e por aí fora, não é? Sim Que tem a ver com aquilo que falámos lá atrás da ventilação Exatamente Ou a falta dela também As ventilações não são eficazes E portanto, esta tinta, a tinta térmica Também minimiza porquê? Porque ao não termos tanta oscilação térmica entre o exterior da parede e o interior Não há tanta condensação Portanto, há menos probabilidades de ter condensação E não havendo condensações, não há bolores E portanto... Em relação aqui também se fala do capote, não é? Para colocar no exterior, entre esta tinta e o capote O capote, é assim, há tintas também térmicas para exterior Sim Que podem ser usadas O capote, vamos aqui explicar É aquilo que falámos ainda atrás Do Ethics Exatamente Naquele vestimento pelo exterior Exatamente Nas situações em que não temos isolamento no exterior das paredes, não é? Com o tal sistema pelo exterior O que é que nós fazemos? Na face inferior das paredes, interior das paredes Pintamos com uma tinta térmica e conseguimos minimizar esse impacto Exatamente Aproveito também para relembrar lá em casa e apelar mais uma vez à sustentabilidade Nós temos muitas tintas à base de água, não é? Ou seja, com uma redução de produtos tóxicos Portanto, o que eu vos aconselho é procurarem sempre por esta etiqueta da Ecolabel Onde garante que todo tipo de produtos não tem Tem uma apresentagem mínima, não é? Aprovada pela União Europeia de químicos E a sua base é sempre a água E funciona tal e qual como a outra Sim, e o impacto que tem no ambiente e na fabricação desses químicos Aliás, aqui neste caso, a classificação de A a C é mesmo um impacto ambiental Exatamente E aqui estamos a falar de A mais, não é? São pequenas coisinhas que fazem a diferença na nossa casa Sem dúvida E são estes pequenos passos que nós estamos aqui a falar Que todos juntos, quando vêm lá mencionados no certificado energético Sim Devem ser avaliados Porquê? Porque o certificado energético faz também a avaliação económica Dessas intervenções Ou seja, diz-me que se eu fizer esta intervenção Vou gastar Portanto, há aquele retorno E conseguimos perceber em quanto tempo é que eu vou poupar se fizer esta intervenção Ou o que é que eu vou melhorar em termos de conforto Sim, eu penso, ajuda-me mais uma vez, que só nos falta falar aqui das lâmpadas Sei que não entra nesta parte da certificação energética As lâmpadas As lâmpadas, obviamente já há muito tempo Sabemos que o LED é a função mais eficiente hoje em dia, não é? As lâmpadas de LED A maior parte delas tem classificação A++ Como disseste, ainda não é avaliada no desempenho energético neste certificado Sim Em muito breve as regras vão ser alteradas E, portanto, faz todo o sentido a iluminação ser avaliada nessa componente Em todo o caso, nos comércios e nos serviços Ela já é avaliada porque, no fundo, são aqueles que são ocupados durante o dia, não é? Sim Os escritórios têm permanência diária Portanto, o consumo de luz tem mais impacto do que numa habitação Normalmente, só à noite é que se utiliza a luz Mas, sim, falando da iluminação Hoje em dia existem N opções Por exemplo, este caso está aqui É uma lâmpada que é equivalente a 40 watts Que consome 4,5 watts Isto é mínimo, é um consumo mínimo E, para além disso, é a longevidade da lâmpada Que o LED, normalmente, permite também o maior número de horas de utilização Lá está essa outra questão Quando compramos candeeiros e afins Alguns candeeiros que trazem um LED incorporado E que depois não dá para trocar E, então, não queremos fazer um investimento Para depois termos que trocar novamente Mas, realmente, a extensão Devido a destes equipamentos são bastante grandes E o retorno, então, dá para comprar mais 2 ou 3 ou 4 É por aí mesmo a conta Durante 2 ou 3 anos, mas elas duram bastante mais E, resumindo, em termos de eficiência Tudo isto que nós falámos Estas componentes, não é? De isolamento da casa Das águas sanitárias Das ventilações Tudo isso vem detalhado no certificado energético Exatamente E, portanto, temos perfeita noção De qual é o desempenho energético da casa E é importante Sabermos Habituarmos a ver Como temos a preocupação quando compramos um carro De quanto é que ele vai consumir Não é sempre aquela preocupação Sim A casa Também é importante saber Quanto é que eu vou consumir Para ter a minha casa E usá-la com conforto, não é? Sim E a função do certificado energético é essa No fundo é elucidar o desempenho da casa João, não sei Acho que já fizeste o resumo Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Mais alguma dica Mais alguma dica para quem nos está ouvir Não, falando no início Que é o serviço de certificação energética Está disponível nas lojas Sim, sem dúvidas Já sabe No nosso site também pode consultar No site do EROA Todas as dicas Exatamente Estão lá toda a documentação necessária Para solicitar e requisitar o serviço E as visitas são feitas imediatamente aos imóveis Exatamente João, muito obrigada É assim por ter-nos connosco Obrigada Espero que tenham gostado de todas as dicas E principalmente que as meta em prática Termina assim o nosso primeiro dia deste novo evento Dias da Casa Sustentável Espero realmente que tenham gostado E amanhã estamos de volta em direct Com uma agenda repleta de workshops, bricoalas, repéres cafés E demonstrações de produtos Os repéres cafés visam a economia circular Evitando assim o desperdício E é por isso que amanhã vamos aprender a dar vida a uma cadeira partida Vamos também disponibilizar todos os vídeos do dia de hoje no nosso site Lerroamerlan.pt Como disse no início já estão disponíveis no Facebook Lerroamerlan Portugal E estarão também no nosso canal de Youtube Podem também consultar a nossa agenda Espero que tenham gostado E muito obrigada Até amanhã Tchau 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 Tchau